A zombada da Lagoa das Flores Bom dia a todos, vamos pegar trecho, muita dissenção, 3 e 24 agora, e vamos de música, um grande abraço a todos, e vamos montar o trecho, tem que ir embora, um pouco tempo demais, apesar dos esforços que a gente faz, todos sabem que a situação financeira do país não está nada boa, vou falar pela minha, então teve um pouco tempo, minha esposa não deu para vir, meu filho não deu para vir também, chamei algumas pessoas para virem comigo para fazer companhia, não deu para vir também, mas paciência, vamos lá pegar a estrada, enquanto há trecho. Vamos de forró Um abraço para o Sérgio, Sérgio na BR, Xande e família Jonas Gravando, Isidoro 26 Gol Valente Cris Nogueira em Feira de Santana e toda a comunidade quilombola Meu forte abraço todos vocês Todo pessoal de Carapicuíba, minha filha mora em Carapicuíba, todo pessoal de Osasco, meu outro filho mora em Osasco E aí O pessoal de Itapevi, Pra Grande, São Bernardo do Campo Serquilho Atibaia, a turma Atibaia Gerra Oliveira E muitos outros aí Olha essa ação pessoal Olha Olha o radarzinho de 60 Pegar o Rodonel Vitória da Conquista Eu acho que é o leste Beleza? Um grande abraço a todos